Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje uma receita que é prática, moleza, bopit bopit está pronto. São canapés de presunto e de queijo. São duas opções diferentes para você colocar na mesa, servir e vai fazer aquele sucesso, vai ficar coisa mais linda. E aí vamos lá, vamos fazer essa receita? Vamos começar com o sabor de presunto. Eu tenho presunto aqui que eu já ralei e vou colocar no processador. Agora a gente vai colocar requeijão, é requeijão de copo e creme de leite de caixinha. Agora a gente vai processar tudo. Ah detalhe, vou pôr um pouquinho só de sal, não coloca muito porque o presunto já tem sal, mas assim ó, um susto sofre. E pimenta do reino, também pouquinho não é muito. Pronto, agora sim a gente vai processar aqui até formar uma pastinha. Pronto, vou mostrar para você a textura que fica. Gente, isso aqui nada mais é do que um patê, um patê de presunto. Vou colocar aqui e você vai ver a textura. Para o que a gente vai fazer aqui, eu preciso dessa textura mesmo, tá? Mais firminha. Mas fala assim, ah, mas eu quero, eu gosto de mais cremosa. Pode colocar mais requeijão cremoso ou creme de leite. Agora vamos fazer um sabor de queijo. Para esse daqui a gente vai precisar de queijo prato, que eu já deixei raladinho aqui. Vou colocar no processador. Pode ser outro queijo? Pode, pode ser outro queijo, pode ser queijo mussarela, queijo meia cura e os ingredientes são os mesmos. Eu vou colocar requeijão de copo, creme de leite de caixa, tempero com um pouquinho de sal, ó, como eu falei é um susto só e pimenta do reino. Agora só processar aqui ó, deixa ele bem cremoso. Pronto! Aqui ó, olha só a textura como fica, ó, tá vendo? Hum, fica bem cremoso, né? Fica, fica bem cremoso, consistente, ó, mais firminho, tá? Se você gosta mais cremoso, mais líquido, você pode colocar um pouco mais de creme de leite ou requeijão cremoso, como eu disse antes. Ó, temos aqui ó, o sabor de presunto e o sabor de queijo. Vou deixar aqui do ladinho, que a gente vai preparar os pães. Bom, agora vou pegar as fatias de pão de forma, vou pegar um aro, olha, e vou cortar. Se você não tiver um aro, pode ser boca de uma xícara, de um copo pequeno também que serve. Ó, já coloquei o pate na manga de confeiteiro, ó, pate de queijo e estou usando o bico 1M da Wilton. Vou pegar o disquinho aqui de pão e a gente vem confeitando aqui ó, olha que bonitinho. Muito bom! Aí eu vou colocar aqui no prato e vou fazer assim ó, com todos eles, até acabar o pate aqui. Agora eu vou fazer aqui no sabor de presunto. E aqui vamos fazer do mesmo jeito ó, colorido, fica bonito né? Fica lindo. Prontinho meus amores, olha só, só levar para mesa Jorge. Bonito né? Lindo né? Você vê, aqui a gente confeitou em cima de cada pãozinho aqui, ficou prático para cada um se servir sozinho. Exatamente. Vai pegando ali e vai degustando. Outra ideia legal também é você colocar em potinhos e coloca os pães, as torradas ou biscoitos do lado e cada um vai servindo também. Exatamente. Então assim ó, aqui você tem duas receitas diferentes de canapés e várias opções aí ó, para você servir também. Gente ó, a validade desses pates aqui é de 4 dias, armazenado na geladeira, tá? Então você vai colocar dentro de um potinho bem fechado, coloca na geladeira e aí você pode até fazer com antecedência e montar na hora de você servir. Prático né Jorge? Com certeza. Com certeza. Então gente ó, aqui você tem já duas sugestões diferentes e vamos provar aqui ó, vou provar de queijo. de presunto. Hummm. 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 Gente olha, de verdade, não sei escolher qual é o melhor. E você, para você, qual você pegaria primeiro? O de queijo ou de presunto. Conta para a gente né Jorge? É. Gente aqui ó, essa foi a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que façam, aproveite aí com a família, com seus convidados e amei muito a sua companhia. Aquele ó, beijo super especial no coração. A gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau amores, tchau. Tchau Jorge. Tchau.